Pra você que acompanha o nosso programa Tribuna e NPTV, preste bem atenção nesse final de semana, madrugada ali de domingo pra segunda-feira, uma moto foi furtada aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. O fato aconteceu ali na Vila Santa Terezinha, mais precisamente ali no bairro do Dorival. A moto é uma fã de cor preta. Se você visualizar essa moto, não deixe de entrar em contato com a polícia. Notícia, placas ATU 4315, uma fã de cor preta, tá ok? Ano 2011, foi furtada ali em frente ao bar do Dorival, a gente recebeu informação aqui, tá ok? Do Dorival, mais conhecido como Gordinho, a moto do filho aí do Sr. João Campineiro, que foi roubada, tá ok, pessoal? Então eu vou pedir pra você compartilhar essa notícia, porque se tiver bastante compartilhamento, fica mais fácil de todo mundo visualizar. E anotem essa placa, guardem aí na memória aí, ó, placa ATU 4315, uma fã de cor preta que foi furtada. Algum vagabundo, sem vergonha, tava sem fazer nada, foi lá e furtou a moto, tá ok? Fica registrada pra você mais uma notícia aqui na tela do programa Tribuna e NPTV. Fica registrada pra você mais uma notícia aqui na tela do programa Tribuna e NPTV. Fica registrada pra você mais uma notícia aqui na tela do programa Tribuna e NPTV. Fica registrada pra você mais uma notícia aqui na tela do programa Tribuna e NPTV. Obrigado.